Olá, vencedores, vencedora, mulher de Deus, homem de Deus, espero que esteja tudo bem com vocês, que a mão de Deus esteja sobre você e a sua família para lhe abençoar no nome de Jesus. O tema hoje é como vencer o desafio da fornalha ardente. Amém? Nós vamos falar de Cedraque, Mesaque e Abidinego, Nabucodonosor e a fornalha ardente. Como vencer o desafio da fornalha ardente? Cedraque, Mesaque e Abidinego, confio no rei Nabucodonosor e enfrento a fornalha ardente. Você enfrentaria a fornalha ardente? Qual desafio você vem enfrentando? Principalmente você serve de Deus. Qual é a fornalha que tem te ameaçado? Quais são os segredos para vencer a fornalha? O texto bíblico aqui, que eu vou ler, é Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 8 a 14, que eu vou ler. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, Ó rei, vive, pelo qual todo homem, em que ouviste o som da trombeta, do pífaro e da harpa, da citra, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantamos. Queridos, Nós estamos aqui diante deste texto, o texto bíblico de Daniel, trata do rei Nabucodonosor. Esse rei era líder supremo da Babilônia, era muito temido em todo mundo, porque era um homem muito mau. Quando seu exército invadiu os países, a derrota estava certa. Depois de uma vitória na formália, Nabucodonosor geralmente levantava quem ele considerava com as pessoas mais inteligentes, competentes, jovens cativos. Esses jovens estavam ali que eles tinham levado cativo. Foi exatamente isso que aconteceu. O rei Nabucodonosor colocou o Daniel e outros três jovens cativos. Todos passaram por situações extremas, sendo que os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, enfrentaram o desafio da fornalha ardente e venceram. Eu não sei hoje se você se sente cativo ou vem sendo ameaçado de ser lançado em uma fornalha, mas uma coisa é certa. Eles venceram o desafio da fornalha ardente. Quais eram os segredos para esses jovens vencerem a fornalha ardente? Primeiro, ter a marca de Deus. Segundo, ter fidelidade a Deus. Terceiro, ter fé. E quarto, ter um Deus de maior que tudo. O nosso Deus era maior que aquele rei Nabucodonosor. Segredos para a fornalha ardente? Ter a marca de Cristo. Entre eles estava, além de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel 1, 7. Eles receberam os novos nomes e significado de suas novas vidas como servos adotados do rei da Babilônia. Daniel, Deus julga, significado. Tornou-se Beltizazar. Que significa, ó deuses. Com D minúscula. Bel guarda a sua vida. Ananias. O significado era, e é, me favorece. Tornou-se Cedraque. É metodologia incerta. Misael, que era o nome, né? De Israel. Significa quem é Deus, Misael. Tornou-se Mesaque. Etimologia incerta. Azarias, chamava Yavé, ajudou. Tornou-se Abidnego. Em hebraico, significa Cervo Nego. Que é uma variação pregerativa de Nebu. Um Deus babilônico da sabedoria. Querido, aqui a palavra do Senhor diz, sabe por que trocaram o nome deles? Porque o nome tinha alguma referência a verdadeiro Deus. E significava alguma conexão com a sua adoração. Mudaram o nome deles com nomes que tinham definições que os ligariam às divindades pagãs e adoração dos caldeiros. No entanto, mesmo com mudança forçada do nome, os jovens mantiveram a marca divina. Não mais no nome, porém na vida. Eita glória! O importante é que eles são servos do Altíssimo. Ainda que queiram imprimir outra marca, outras características, mudar o teu jeito ou fazer você moldar o mundo. Saiba que a marca de Cristo que há em você, estará contigo nesta fornalha. Aleluia! Veja aí em Filipe 4, 13. Estude. Daniel, capítulo 1, de 11. Tá bom, queridos? Segundo, ter fidelidade a Deus. Nabucodonosor, durante a adoração de uma imagem de ouro, ordenou que todos se cuvassem e adorassem o ídolo. Mas foi relatado. E ele, que Sadraque, Mesaque e Abidinego, recusaram a fazê-lo. Furioso, Nabucodonosor confrontou os três jovens. E os avisou que eles adorassem o ídolo e eles seriam jogados na fornalha ardente. Eles deixaram claro que não se covariam a nenhum ídolo e nem adorariam os deuses. De Nabucodonosor. Mantendo assim sua integridade ao Deus vivo e verdadeiro. O 3, 12. Alguns homens judeus, os quais construíram sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó rei, não te respeitaram, não servem aos teus deuses, nem adoraram a estátua de ouro que tu ergueste. O 13. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, a Mesaque e Abidinego. Então, trouxeram estes homens diante do rei. Nabucodonosor lhe disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não vos serviam, meus deuses? Estátua que eu ergui. Querido, ter fé. Que tipo de fornalha você enfrenta hoje, os quais Deus te resgata? Ore e tenha fé. Os 3 homens respondeu, se for esse o caso, o nosso Senhor a quem servimos pode nos livrar da fornalha ardente. E ele nos livrará da mão do rei. Isso que é fé. Eita glória. Mas se você for assim, não servimos a teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que estabeleceste. Daniel capítulo 3, 16 a 18. Pessoas de fé serão tentadas a aderir às várias formas de idolatria e enfrentar desafios com uma fornalha. Esteja certo da realidade do poder, da soberania, do amor de Deus por você quando você enfrenta essas situações. Esteja certo da realidade da presença do Senhor nessa situação. Irritado com a resposta deles, o rei fez a fornalha ficar sete vezes mais quente que o mal. E chamou alguns de seus valentes homens para amarrar e jogar esse Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha ardente. O versículo está de 19 a 20 do capítulo 3. Ordenou que eles fossem amarrados e jogados na fornalha. O calor da fornalha era tão intenso que matou os homens quando foram levar eles, encarregados e jogados dentro. Mas quando Nabucodonosor olhou a fornalha no versículo do capítulo 3, versículo 22, 23. Viu Cedraque, Mesaque e Abidinego andando por dentro com o quarto homem que tinha a aparência do Filho de Deus. Eta glória! Aleluia! Nabucodonosor pediu que os três homens saíssem do forno. Descobriram que o fogo não lhes causaram nenhum dano. Ajuntaram-se Sadrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei. Para virem como o fogo não havia causado um efeito algum em seus corpos, nem cabelo de suas cabeças fora queimado. Nem suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo passaram por elas. Daniel capítulo 3, versículo 24 a 27. Querido, não há outro Deus maior do que o nosso Deus. O rei estava comendo um grande, com medo ali, cometendo um grande erro. Ele estava realmente desafiando o Deus vivo. Querido, não se pode desafiar o Criador do Universo. Não é você que estão desafiando, mas Todo-Poderoso. Seus testemunhos foram tão fortes e eles eram tão valentes. Estamos precisando de pessoas nessas gerações valentes. Deus está atrás dos valentes. Que estavam dispostos a morrer em vez de desobedecer os mandamentos. O rei Nabucodonosor conheceu o que Deus disse a Drac, Mesaque e Abidnego. Que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele no versículo 28. E fez um novo decreto. Que todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra Jeová de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Será destruído. Pois não há outro que possa livrar como este o fez. Com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fossem próspero na província da Babilônia. Conclusão. Você quer vencer o desafio da fornalha ardente na sua vida? Aleluia. Como vimos, quatro fatores ajudaram esses jovens a vencer esse desafio para a fornalha. Que são ter a marca de Deus, ter fidelidade a Deus, ter fé, ter um Deus maior. O que você precisa colocar em prática a sua vida, essas lições e o segredo para vencer a fornalha está aí. Que Deus possa tirar você dessa fornalha que o inimigo te colocou em nome do Senhor Jesus. Que você possa ver vitória e livramento de Deus nesta fornalha. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego viu a glória do Filho Unigênito ali dentro. Você também vai ver nesta fornalha Deus contigo para te livrar em nome de Jesus. Feliz semana.